Um homem morreu depois de ter a casa invadida por bandidos em Andradina. Ele tentou reagir, reagiu e acabou sendo baleado. O Lucas Piccolo tem as informações pra gente. Bom dia, Lucas. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos ligados aqui no Primeiro Impacto Interior. Nós estamos aqui na rodovia Marechal Rondon, altura do quilômetro 634, na cidade de Andradina, onde esse caso aconteceu na madrugada dessa quinta-feira, por volta das duas e meia da manhã. Segundo informações da polícia, Sandro, dois indivíduos conseguiram invadir esse local aqui, essa fábrica onde o caseiro mora bem ao lado, naquela residência. Esses dois indivíduos conseguiram invadir o local e começaram a atirar pedras no vidro da cozinha da casa. Além disso, eles conseguiram cortar a energia do local também e começaram a gritar que caso alguém chamasse a polícia, eles iriam matar essa pessoa. Depois de tudo isso, já o local sem nenhuma energia elétrica e também com esses vidros quebrados por conta das pedras atiradas, um dos indivíduos conseguiu arrombar a porta da casa. Foi quando o dono do imóvel, que estava acompanhado da esposa e do filho, ele tentou reagir a esse assalto dos dois indivíduos com um machado na mão. Um dos indivíduos entrou em combate corporal ali, com o dono do imóvel, foi quando ele pegou uma arma de fogo e atingiu então o dono do imóvel, o dono da propriedade, duas vezes. Um tiro acertou o queixo dele e o outro a axila. Depois disso, os bandidos fugiram do local. Esse homem chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos. As outras pessoas que estavam dentro da casa também, Sandro, não ficaram feridas. Deus do céu, que triste, Lucas, ver um caso desse. O início de ano, dia 4 de janeiro, mais um caso aí de um homicídio de uma pessoa trabalhadora que acaba na frente da família. Imagine isso. Agora, como você disse, se puder pedir para o nosso cinegrafista mostrar a estrada de novo, essas propriedades que margeiam as estradas... Eu vou mostrar aqui, o senhor não está pedindo para a gente mostrar a estrada. É, isso. Pode mostrar, isso. Pedir para o nosso cinegrafista, ali está o imóvel, né? O imóvel grande, com muro ali, eu estou vendo, tem uma cerca. Agora, é ao lado da estrada. Você viu, o Lucas começou lá na estrada, né? E é bem pertinho. Isso daí chama muito a atenção da bandidagem. Agora, Lucas, o que teria lá? O que é uma... você falou, é uma empresa, é um armazém. O que teria de valor para os bandidos levá-la? Apesar que a bandidagem não está nem aí. Ela entrou em qualquer lugar, ela vê lá algo de valor. Mas tem alguma coisa ali que eles guardam que levantaria a ganância aí da bandidagem? Seria um alvo premeditado desta bandidagem ou não? É, Sandro, o que a gente consegue identificar aqui é que se trata de uma fábrica, né? Um terreno muito grande também, que deve, claro, ter o seu valor, um valor muito alto, inclusive. Isso pode ter chamado a atenção dos indivíduos. A polícia segue investigando esse caso, né? Até agora que a gente sabe que esse crime foi registrado a princípio como latrocínio, porque tudo indica que esses dois indivíduos entraram com o objetivo primário de assaltar o local e acabaram matando o homem porque ele reagiu aí então com esse machado na mão. Está sendo investigado ainda esse crime, mas nenhuma pessoa ficou ferida, claro, além da vítima fatal, mas a princípio foi registrado como latrocínio, né? Porque a tentativa inicial desses bandidos era assaltar esse local aqui, essa fábrica, onde o proprietário morava também. Os criminosos ainda não foram identificados, hein, Lucas? Não foram identificados. Não foram. É, o que a gente viu ali, você falou uma fábrica, a gente está tentando identificar o que eles teriam lá de valor, mas a gente viu silos ali, então pode ter maquinário, peças mais caras. Isso daí levanta realmente a ganância da bandidagem. É um absurdo, né, triste, né, noticiar aí o fato de uma pessoa que reage a esse assalto. Fazer o quê, né? Cada um reage de uma forma aí no calor, da emoção, com a família dele, foi tentar reagir e infelizmente perdeu a sua vida. A gente vai ficar acompanhando esse caso. Se a polícia identificar esses bandidos, não sei se tem câmera de segurança por aí que possa facilitar o trabalho da polícia, se tiver e tiver imagem desses bandidos, favor aí a polícia mandar pra gente, pra gente fazer a divulgação aqui, pra colocar essas pessoas atrás das grades, né? E as pessoas aí têm que se cuidar muito com a questão da segurança, porque olha, a bandidagem está de olho em tudo. Muito obrigado, Lucas, pelas informações.